Música Rachaduras ameaçam imóveis no bairro Vila Nova. Uma moradora do local procurou nossa reportagem para reivindicar providências, pois está com a casa interditada há um mês e ainda não foi deslocada para uma outra moradia. Ela teme o desabamento da estrutura em alvenaria que apresenta grandes rachaduras. Ontem completou um mês que Elisângela recebeu o termo de interdição da casa, que há cerca de dois anos começou a apresentar rachaduras. Quando Elisângela e o marido perceberam que as rachaduras do imóvel tomavam proporções maiores, procuraram a Secretaria de Habitação do Estado, que em seguida os encaminhou à Defesa Civil Municipal. Logo depois, a Secretaria de Obras esteve no local, fez um levantamento do imóvel e o interditou. Elisângela, a partir daí, o que aconteceu? Eu fui na Secretaria de Obras, falei com o senhor Uderico, ele foi até super atencioso comigo, só que ele me encaminhou para a Secretaria de Assistência Social. Eu estive lá, fizeram apenas mais um levantamento e até o momento não resolveram nada. No documento emitido pela Secretaria de Obras, há constatação, risco de desmoronamento. O caso de Elisângela não é exclusivo dessa região do bairro Vila Nova. Dona Maria Nogueira pediu para que a acompanhássemos até em casa. Quis mostrar o quanto a área está distante do restante da residência. Dona Maria, o que está acontecendo aqui na casa da senhora? O que está acontecendo é só que a minha casa está quebrando, está caindo, está rachando, arrancando toda a área da casa, está rachando, está arrancando, olha o tamanho da rachadura. Isso é causado por quê, a senhora acredita? Eu acredito que é por causa do barro que desmorona, racha, quebra, cai, né? Nas casas em madeira, os moradores afirmam ouvir estalos a todo tempo. Nesta casa, parte em madeira e parte em alvenaria, as estruturas estão se afastando e é perceptível ver o que o movimento do solo tem provocado nas residências que ficam a aproximadamente 200 metros do Igarapé, São Francisco. Quando Elisângela decidiu ampliar o imóvel há cerca de 5 anos, financiou a construção em alvenaria. Ainda está pagando pelo investimento e vai ter que deixar tudo para trás. Mas o que ela afirma precisar hoje é de respostas. Se a casa está interditada, onde vai morar? A minha maior preocupação é que quando comece a chover, quando começam as chuvas, a casa possa vir cair realmente, porque as rachaduras estão aumentando cada dia. E o que eu quero é que resolva a situação. Na gerência de licenciamento e fiscalização de obras públicas, recebemos a informação de que o caso de Elisângela é acompanhado pela Secretaria de Assistência Social do município. Segundo Regiane Oliveira, da Direção de Proteção Social Básica, o bairro Vila Nova está em monitoração pela Defesa Civil e as famílias já foram cadastradas pela Secretaria. Ela explica que quanto à situação de Elisângela, a garantia de uma nova casa não pode ser dada. Contudo, outra medida será oferecida. Num primeiro momento ela estava fora dos critérios para o programa social, agora ela apresenta uma outra situação, ela declarou agora estar desempregada, então ela estaria dentro do perfil e dentro dessa nova situação vai estar sendo oferecido pela Secretaria de Assistência Social o aluguel. Legenda Adriana Zanotto